Hoje vou-te mostrar, vou-te dizer, vou partilhar oito ideias que tu podes implementar no teu negócio ou se calhar na tua cabeça, whatever. Vamos ver o que é que o pessoal vai dizer. Porquê? Porque eu estou acompanhado por mais empreendedores. Quero aqui no Mastermind que nós estamos aqui a ter, alguros perdido em Portugal. E vamos já passar aqui ao pessoal. Todos os dias o empreendedor levanta-se, veste-se e vai para a arena. Como se de um ladeador se tratasse e não sabe se sai de lá vivo. Este é o mundo empreendedor. E é um trabalho solitário. Porque todos os dias és como o Atlas, em que carregas o mundo aos teus ombros. Então a pergunta que se põe é, como é que nós, como empreendedores, poderemos ter um negócio que alimente a vida que desejamos? Eu acredito que o Marketing Online ajuda-nos a responder a esta questão e aqui vou partilhar contigo estratégias e táticas comprovadas com resultados. Bem-vindo ao Q&A Marketing Secrets. Então, uma dica para um negócio. Numa altura em que estamos todos a pensar como é que trabalhamos a retenção de colaboradores e andamos a perguntar às pessoas que saem porquê que saíram, se calhar podíamos começar a perguntar às pessoas que ficam porquê que estão a ficar e recolher esses insights para perceber o que é que realmente valorizamos nas nossas empresas e trabalhar neles. O meu insight é para que sonhem em grande, acreditem no vosso valor e façam. Agir é a palavra mágica para fazer acontecer. Então, mais vale feito do que perfeito. Isto é muito importante porque muitas vezes procuramos a perfeição e esquecemos de fazer. Portanto, o insight é façam mesmo que não esteja perfeito. A minha dica vai exatamente no mesmo sentido, que às vezes nós estamos a pensar que temos que ter tudo perfeito para começar e realmente é preciso às vezes sairmos de nós, pensar o que é que o outro precisa e colocarmos o nosso trabalho, a nossa individualidade ao serviço do outro para mudar nem que seja um pouquinho a sua vida e isso vai-se retroalimentar. A nossa vida vai começar também a crescer à medida que colocamos ao serviço dos outros. Sim, bem, meu nome é Caixa e eu não falo português, desculpa. Uma dica é nós calçarmos os sapatos do nosso cliente, colocarmos as lentes e olharmos para o nosso negócio e vermos aquilo que podemos melhorar para o serviço cada vez melhor. Visão. Tires uma visão clara de onde é que queres estar, independentemente de onde estás agora. Criares uma visão clara, inspiradora, empoderadora e começa pequeno. Não lês grandes passos. Lembra tudo aquilo que hoje é grande, teve um dia o seu início e esse início foi apenas num pequeno passo. Primeiro passo, decisão de viver essa visão. Portanto, cria e vai vivê-la. Pensem de forma estratégica. Pensem de forma intencional. Desenhem a história da vossa estratégia e vão ver que as coisas vão começar a aparecer. Então, um grande abraço, cheio de força e energia e acima de tudo, com muito kit.